Quando pensamos no mar, geralmente associamos a belas praias, férias e relaxamento. No entanto, quando estamos em alto mar e enfrentamos uma tempestade, uma viagem de navio pode rapidamente se transformar de um sonho em um pesadelo. Hoje, mostramos 7 situações em que foi exatamente isso o que aconteceu. Vai ser assustador e muito interessante, então fiquem ligados aqui no Vale a Pena Conhecer. Em sétimo lugar, temos um navio da Marinha dos Estados Unidos que enfrentou fortes ondas, mas parece que a tripulação estava levando tudo na esportiva. Essa tripulação teve uma experiência semelhante, mas infelizmente com um desfecho menos favorável. Em quinto lugar, vemos a situação de outra perspectiva. Um navio de pesquisa ártica fica preso em uma tempestade gigante. A equipe de filmagem do navio vizinho parece não ter problemas, no entanto. Em quarto lugar, temos um vídeo gravado por dois passageiros da Royal Caribbean Cruise Line. O navio de luxo é pego em uma correnteza forte e partes do convés são destruídas no processo. No terceiro lugar, uma equipe que participava de uma competição de vela enfrenta dificuldades quando são atingidos por uma onda. Felizmente, todos permaneceram à bordo. A tripulação desse petroleiro irlandês encara seu destino com humor, o que certamente não foi fácil ao ver em essas ondas. Tchau, tchau. Em primeiro lugar, o mar tá tão agitado que quase não dá pra saber onde a onda começa e onde ela termina. E isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e dizer pra gente o que você achou. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.